Oi, bom dia alunos do terceiros anos. Estamos aqui dizendo para vocês que estamos com saudade, que amamos vocês, que sentimos uma falta enorme de vocês, tá? Mas sabemos que vocês estão em casa com a família. Aproveite esse momento para brincar, para cuidar da saúde, se alimentar bem, né? Cansada, não é só brincar. Mas também vamos estudar, tá? Nós somos uma equipe. Nós aqui do colégio de geração aqui, do nova geração aqui e vocês em casa estudando. Então, estamos preparando vídeos, estamos preparando atividades para a gente continuar nosso processo de ensino, tá? Vou contar muito com vocês. Nós, professores dos terceiros anos, estamos contando com vocês. E hoje, eu estou aqui para trabalhar o dobro e o triplo. É uma palavra que a gente ouve muito aqui na escola, no dia a dia. Ah, Paulinho tem o dobro de figurinhas que eu, Aninha tem o triplo de batons que eu. Então, é um conteúdo legal, porque ele faz parte do nosso dia a dia. Turminha, dobro é a adição de duas parcelas iguais, que podemos representar também pela multiplicação por dois. E o triplo? O triplo é a adição de três parcelas iguais, que também podemos representar através de uma multiplicação, que é a multiplicação por três. Vou mostrar para vocês o dobro de dois. Vou usar os palitinhos. Eu tenho dois, quero saber o dobro de dois. Eu adiciono mais dois. Eu tenho aqui duas vezes o dois, que são quatro. Então, o dobro de dois são quatro. Agora, eu quero saber o triplo de três. É adicionar três vezes a quantidade de três. Então, três, três, mais três, mais três. Vamos ver o total? Quanto que dá o triplo de três? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, três vezes três são nove. Turminha, agora vou mostrar para vocês alguns exemplos de dobro. Então, o dobro de um, duas vezes o um, ou seja, um mais um, que é igual a dois. O dobro de três, duas vezes o três, igual a seis. Ou seja, três mais três, igual a seis. Eu repeti o três, duas parcelas iguais. Lembra que eu falei que o dobro é duas, são duas parcelas iguais? Duas vezes o quatro, igual a oito. Ou seja, quatro mais quatro, igual a oito. O dobro de quatro, são oito. Duas vezes cinco, dez. Ou seja, cinco mais cinco, igual a dez. Agora, vamos ver alguns triplos. Triplo de um, três vezes o um. Um, um mais um, mais um, mais um, é igual a três. Então, triplo de um, igual a três. Triplo de dois, três vezes o dois, igual a seis. Dois, mais dois, mais dois, igual a seis. O triplo de três, três vezes o três, igual a nove. Eu usei a adição. Três, mais três, mais três, e determinei o triplo de três, que são nove. Três vezes o quatro. Tomei o quatro, quatro vezes. Adicionei. Três parcelas iguais. Quatro, mais quatro, mais quatro, igual a doze. Então, olha lá, vamos estudar bastante o dobro e o triplo, tá? E a professora vai deixar um site pra vocês. Nós também estaremos enviando pelo e-mail de vocês, pelo WhatsApp dos pais, alguns joguinhos pra vocês treinarem em casa, tá? Então, confira comigo o jogo, a tabuada do Dino. Entrem, acessem, joguem bastante, porque principalmente a adição e a subtração, que são conteúdos que nós estamos estudando, e também a tabuada do dois e do três, que é o dobro e o triplo. Um beijo pra vocês. tchau, tchau tchau berço. Tchau, tchau, tchau.